Um grupo protestou nesta sexta-feira à noite no Rio de Janeiro contra o governo do presidente Michel Temer. O número de policiais do batalhão de choque da polícia superava o número de manifestantes. No bairro da Lapa houve confusão. Alguns manifestantes impediram o trânsito ao sentarem na rua. Após uma confusão, pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Esse homem teve um dente quebrado. Isso foi um golpe de Estado disfarçado de impeachment. E a gente está aqui porque a gente não aceita esse golpe e a gente quer justiça nesse país. Nós não aceitamos isso. Nós estamos aqui porque nós somos os únicos que fizemos toda a luta daquilo desde 2013. Depois, o pequeno grupo foi protestar em frente à sede do PMDB. Um, 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 um. Um, 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 um Obrigado.